Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado às direitas de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, bem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou por nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e minha casa serviremos, Senhor. Eu e minha família serviremos a Ti. Levanta-se, Deus, na minha família pelas mãos da Virgem Maria. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Glória ao Pai, agora e sempre, agora e sempre. Amém. Eu e minha casa serviremos, Senhor. Eu e minha família serviremos a Ti. Levanta-se, Deus, na minha família pelas mãos da Virgem Maria. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e minha casa serviremos, Senhor. Eu e minha família serviremos a Ti. Levanta-se, Deus, na minha família pelas mãos da Virgem Maria. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e minha casa serviremos, Senhor. Eu e minha família serviremos a Ti. Levanta-se, Deus, na minha família pelas mãos da Virgem Maria. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e minha casa serviremos, Senhor. Eu e minha família serviremos a Ti. Levanta-se, Deus, na minha família pelas mãos da Virgem Maria. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Levanta-te, Deus, por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muita-te, Deus, por intercessão da be. O que é isso?